2088 A posse Firma 99 ao 5 Solata de 100, vira esses racks Sabe disso, mano, eu pulo com palha Bloco e gêmeos, tô no banco do carro Não mexe com bando se não te estraçado Droga nova, o mesmo ano que tem Camisa de time, não uso Balmer Vou que zara, eu odeio essa marca Meu time só anda com nada de som Cê vê que preto tá todo cromado na pista Sabe que eu só faço skirt Ativeiro, sou Nike boy Essa beat que é um pouco de nós Só pra ser dinheiro Sabe, eu só quero dinheiro Só quero dinheiro Sabe, só chama-se tipo dinheiro Descendo pra pista com meus mano Eu sou suspeito São várias conquistas e várias perdas Ao mesmo tempo Vários otários ficaram dizendo Vários otários ficaram dizendo São vários irmão que eu guardo no peito Meu banco atropela na pista Meus mano não gosta de mídia Vivo essa vida bandida Vivendo essa vida de artista Atravesso a cidade Rasgando essa avenida Lançando essa porra a verdade Quem não vive fica chocado Toda vez que eu faço esvesse Eu deixo uma tropa de mano bolado Faço meu corre Os cara que julga é tudo play O resto é mandado Nunca passaram a fome Que nós passou Pá tá em cima do palco E esses cara que fala Só fala meu mano e se afoga no talco Mais uma noite em claro Vivo essa vida que eu quero Futuro mais caro Sei que muitos julgaram Sonho de pouco valor Não vendeu no mercado Pois ficam estourados Ignorando aqueles que me ignoraram Eu nem falo mais nada Não se uma truque na pista Ele volta quebrar Palencio Ouro e prata nas correntes O futuro de presente Não tô por Robin não tente De Lacoste Palencio Ouro e prata nas correntes O futuro de presente Não tô por Robin não tente É do Jorginho e pavã Tu não é hater mano Tu é meu fã Blonde rechada de babogã Sou novo bandido humano tipo Santivo Se tem ninguém agora ganha Eu sou real não faço pro grã Malote pesado dois quilogram Um salve pro Kurt Pro Amache Palencio Ouro e prata nas correntes O futuro de presente Não tô por Robin não tente De Lacoste Palencio Ouro e prata nas correntes O futuro de presente Não tô por Robin não tente Olha pra bag diz quanto nos vale Olha nos olhos e sente a verdade Olha pro meu flow em flareta Me fala no ouvido quem é a raridade Sente na pele a versatilidade Toque a sua futuro nessa cidade Eu sou mais um dos que tem mais vontade De encher a minha garagem de nave Vida de zante pro after party Me pede fundo e não quer que eu pare Roubei tua arma e não sou proibu e cari Tá burro grama, grama Juntando grana, grana Vi à noite e gabana Mó na elite da fama Vi à noite e gabana Mó na elite da fama Mó na elite da fama Valencia 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 Obrigado.